Demorou então, só vamo, partiu, jogar aquele realm rolo que é de lei Naquele pique, jogando de engenheiro dessas vezes pra poder testar uma nova estratégia Vamo cair aqui em 30 rios mesmo, tô nem vendo É onde eu amo cair, né, na realidade, então por isso que eu vou cair aqui Então demorou, só vamo testar um novo baguizinho que é basicamente o quê? Eu tenho acompanhado bastante canal gringo atualmente, tá ligado? E bastante canal gringo com relação ao realm E nisso eu vi que tem muitos caras que fazem, nossa delícia Que fazem uma estratégia que o bagulho eu achava um pouco bizarro Mas eu vi que pode ser da hora, que pode ajudar bastante Que é a questão de ficar trocando de arma, tá ligado? Tipo, você pega, atira com uma, troca, atira com a outra, tá ligado? Tá, eu vou trocar isso daqui porque aquele totem de cura é da hora, é da hora Mas eu acho... Ah, velho, olha esse lag Ah! Caraca, 3 horas pra poder quebrar o bagulho, mano Ô, mano, tá foda, viu? Jogar em server gringo tá foda É legal que eu tô querendo fazer a estratégia do bagulho Mas só por isso eu não tô achando outra arma, né? Só por isso, não é por nada não 156 de ping naquele pique Naquele pique Isso daqui eu tô sentindo como se tivesse a internet da Speed, tá ligado? Aquela internet de 2008 Que era péssima 2 mega E olha lá, né? Era 1 mega, se eu não me engano 2 mega ainda era ostentação Tem gente que tem internet de 2 mega até hoje, né? Até de 1 mega tem gente que tem, isso é foda, mano Internet BR, complicado Caraca, eu quero mais uma arma Será que é difícil, brother? Gente do céu, mano Será que eu vou ter que comprar a arma? Não que dê pra comprar, né? No caso eu falei isso daí mais irônico mesmo Olha isso, velho Não vem mais arma, o que tá acontecendo? Ah, até que enfim Mesmo que essa arma não é uma bosta Mas beleza, aqui os caras ficam assim, ó Pá, pá, pá Toda hora eles ficam trocando, então Vamos testar a estratégia e vamos ver se dá certo É um bagulho que é um pouco mais avançado, tá ligado? Provavelmente eu Vou sofrer bastante Pelo fato de tá voltando a jogar agora, mas Enfim, a gente só vai melhorar assim que treinar, né? Não tem outro jeito Preciso de uma arma melhor De duas armas melhores, né? Porque, porra, ficar na partida com a arma branca é ridículo, mano É extremamente bosta E, nossa, já tô Não sei, mano É que essa daqui ela não tem um tiro muito Tipo, ela é muito boa Pra mim é a melhor arma do jogo Só que É um pouco difícil jogar com ela Ah, cara Ah, mano, não vou, infelizmente Vou ter que Opa Escutei um guerreiro aqui, mano Mas não tô nem vendo Vou lutear mais, mano Puta vida Olha ele ali, safado Nossa senhora, hein Ah, ele tá zoado O loot dele tá uma bosta E eu tô sendo trouxa que eu tô indo pra cima dele Easy Vai, vai, vai Pula Pula Ah, caraca Tô em choque, tô em choque Meu Deus do céu, matei Só que eu não sei se era o mesmo cara que eu tava ouvindo, hein Disso eu já não tenho certeza de nada Caraca, moleque Que mira horrível, Gustavo Meu Deus do céu Que vergonha, cara Vamos entrar aqui pra gente se curar rapidinho E depois a gente já vai pra forja, mano Porque, meu Deus do céu, velho Parece que o único útil é o agradável, tá ligado? O fato de eu estar péssimo no jogo Com o fato de eu ter que jogar em server gringo Tudo isso acaba ajudando Mas enfim Eu preciso de uma arma melhor, cara Disso que eu preciso E eu não sei, mano Mas eu escutei um tiro Não sei se foi um outro cara que tava atirando nele E ele ficou em choque Mas achei bem estranho na real, mano Ui, delícia Vou trocar, mano Vou trocar porque Eu amo essa pistolinha, velho E vamos pra forja, vai Tô nem vendo Não tem ninguém aqui no BFall, mano Se tiver alguém em breve A gente vai dizimar A gente vai acabar com a vida de quem estiver aqui Beleza, ali tem pote Olha, real, mano Tipo, caiu pouquíssimas pessoas aqui, mano E se caiu alguém além daquele cara, né Tá, vamos fazer Poção de shield Que é mais raro que tudo nessa vida Armadura E eu vou pegar as coisas pra poder fazer Uma habilidade ou uma arma Demorou, demorou Vambora, vambora Quebra, quebra, quebra Quebra esse resolve Que já tem um Boa Se eu soubesse nem teria feito potion, velho Parece que é real Se eu soubesse que era assim Eu nem vinha Em breve vai vir gente pra cá Eu tenho certeza Porque Aqui é um lugar De muito movimento Tá ligado Tipo, mesmo que inicialmente Nas partidas não seja Mas depois sempre A galera passa por aqui Tá ligado Vou fazer isso daqui Porque do jeito que eu tenho sorte Eu tenho certeza Que se eu fizer alguma Alguma habilidade Vai vir uma habilidade Que eu não gosto de usar dele Então Né, só pra garantir Será que aqui tem mais um baú? Não Que? Olha essa árvore se mexendo Que estranha, velho Parecia que ela tava Tipo, saindo do lugar mesmo Sai, demônio Oxi Mas eu não vou ficar muito tempo aqui não, mano Não vou ficar muito tempo aqui De jeito nenhum Ainda mais porque a forja É muito barulhenta, né Então É, ó o Hunter Ó o Hunter Querendo fazer um ki, velho Pode vir Pode chegar Pode chegar Mentira Como que esse cara Ainda tá vivo, velho Nossa Delícia Ele tá querendo me levar Pra onde tem cara Vai, caraca Pega Nossa, mano Acho que acertei, tipo Num dos últimos tiros Tá ligado? Talvez seja um suicídio Isso daqui, mano Tô nem vendo Ai, caraca É um suicídio mesmo Que eu tô ouvindo Barulho de engenheiro Ah, corre Meu Deus do céu Tô em choque Just Tô em choque O maluco provavelmente Vai roubar meus bagulhos Vambora Caraca, moleque Beleza Tranquilo Matamos dois Ah Nossa, que delícia, cara Meu Deus do céu Como eu tô com sorte hoje Eu odeio depender de sorte Mas Nesse caso Ela tá me ajudando muito Calma, calma Merda Ah, mano Que péssimo, velho Nossa Nossa, como eu tô com raiva, mano Mas raiva de mim, tá ligado? Não é nem do cara E quem foi burro aqui fui eu Inclusive ele merece me matar, mano Só que, né Não vai ser fácil Eu não vou me entregar pra ele De forma alguma Dois Um Zero Tá forjando Vai tentar vir por aqui Pelo outro lado Ou será que ele caiu? Bem safado Caraca Como que eu tô pegando fogo daqui, velho Boa, moleque Boa, moleque Joguei muito Caramba Uh Enfim, né, moleque Vamos voltar lá pra cima Caraca, galera Caraca Eu achei que eu ia morrer agora De verdade, mano Nossa, tô muito em choque, mano Meu Deus do céu Eu estou muito em choque Vou só ver o que ele fez aqui E aí dependeram Nossa, mano Delícia Suprema Tô quase full armadura Caraca, mano Quem diria, moleque Mano, partiu Jade Gardens, velho De verdade, tô ficando muito tempo aqui, mano Isso tá me incomodando Sebrutius Vai, caralho Nossa, mano Eu estou tenso De verdade Peço até perdão pelo grito Eu sei que o ouvido maravilhoso de vocês Não merecia estar escutando isso, mas Fazer o que, né, moleque? Três kills, mano E fora que foi um Revive sensacional, né Ele foi burro ali Uma coisa que eu não recomendo que vocês façam Ele foi burro porque ele foi forjar Antes de me matar Porque eu tinha virado frango Deu tempo de eu voltar e matar ele Então, se caso acontecesse essa situação com você Você já sabe que você vai matar o cara Vai dizimar Vai estragar a vida dele E vamos ver Oh, caralho Calma, calma Que ele vai Eita, porra Vai, caralho Bora, moleque Bora, moleque Tô nem vendo, tô nem vendo Ah, droga Se eu estiver no ar é mais difícil pra ele Nossa Não, não Acertou bonito Acertou bonito E eu me ferrei Nossa, o que tá acontecendo? O que ele tá errando agora? Será que é BR? Jogando servidor gringo também? Ah Enfim, acabei me ferrando quando eu fui pro 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 nível mais baixo que dele Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Eu acabei não conseguindo testar a estratégia que eu falei no começo, né Mas de qualquer forma Serviu como uma partida bem bacaninha pra vocês Tentei Dar uma mudada Fazer uns bagulhos um pouco diferentes aqui Mas isso daí, como eu disse, é coisa de treino Demolito Então se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo, dê seu like E tamo junto Abraço a todos, valeu, falou E fui!